Há de ouro, tem a terra de pão coa Tá aqui Tchau, 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 tchau Tchau, tchau 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 Me vai ler oi lecê-i Falinei amorghe, falinei amorghe Ca falinei amorghe, ci temeram Nemo doleia da camera O telefone e tu que cavala Já ne ia caile, namagava O plazo roa, no te xunau Falinei amorghe, falinei amorghe Ca falinei amorghe, falinei amorghe Sa sua cana, ma queria sa'n xucar Zilei amorghe, falinei amorghe Sa sua cana, ma chcia'n xunau Quer me ler oi lecê-i Sa su tefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefecom Um grande abraço não aguardo Eu não gosto mais do que você Lula me assura A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL